Uma telinha do Gamecube, mano, cedo... São 6 horas da manhã, bora lá, vamos botar a minha vida em perigo. Uhuuu! Aí, canalha! Se inscreva no canal do U Colecionador, fi! Dá trabalho pintar esses muros! Uhuuu! Olha aí, pai, a gente achou aqui, ó, um dragão aqui na Feira do Rolo. Olha que lindo isso aqui, ó. Esse boneco, ó, esse carrinho aqui, ó que louco, mano. Pensa num tratorzão aqui, num caminhãozão monstro aqui, ó. E esse Atari aqui tá quanto, pai? Esse Atari aí tá 250. 250? Tá completo. Sorta 5 só de raiva? Não. Não vai não? Parcelinha? Vamos fazer parcelinha, vamos? De 5? De 5, parcelinha de 5 contas. O Atari aí, ó, 250 contas. Não dá nada. Aí, canalha! Dá até pra receber visita agora em casa, ó. Não dá nada, ó. Uma mesinha aqui das bonecas aqui, ó. Só as macias, só as preparadas aqui, ó. Ó. Bonitinho. Tá cheio de brinquedo ali na feira, ali, ó. Dá um liga. Lotado de brinquedo. Mas essa mesinha aqui, mano, essa aqui é legal, hein, mano? Essa é bem feita. O moço tá pedindo 50 contas só de raiva aqui, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. A chama aqui, ó. Um Dreamcast. Play 1. Olha esse aqui, mano. Eu tô calmo, ó. R-Zone da Tectoy, mano. Esse aqui é das antigas. E olha que legal, ó. Esse aqui é o logo antigo da Tectoy, ó. Tectoy, ela já trabalhava com esse logo. Apesar que esse logo aqui tá meio torto aqui, se tem aqui no início aqui, mas não dá nada. Aqui tem um Play 1. Tem uns joguinhos aqui, ó. De Play. Play 4. Play 3. Ó, dá um liga. Uma caixa lotada de jogo de One. Ó, o Cyberpunk ali, ó. O jogo que deu tudo errado ali, ó. Põe no comentário. Esse Dreamcast tá quanto, pai? 600. 600? Caralho, borracha. Não, mas é um só. É um só mesmo. É um só. Ó, o Dreamcast é 600 contas. Não dá nada. E esse R-Zone seu tá quanto? Se der, eu quero 300. 300 contas. A fitinha dele é essa aqui, cê sabe, né? Sim, sim, sim. R-Zone aqui da Tectoy, aqui, ó. Antigueira aqui, ó. Indústria de brinquedos. Não dá nada. Olha só a borracha. Olha só o que a gente encontrou aqui, ó. Os carrinhos de madeira bonito. Dá um liga. Muito bem feito. Ó o acabamento na parte interna. Ó que legal. E detalhe, ó. São dois, ó. E aqui o cara meio que colocou emborrachado, assim. Ficou muito legal. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Ó que da hora. Ah, e o legal é o quê? Tem essa vitrola aqui, mano. Pensa na vitrola da hora, mano. Essa aqui é das antigueiras, ó. Plástico, acrílico. E aí tem um... Aqui pra você colocar o disco e tal. Aqui pra você colocar as fitinhas tape. Acho que é assim que coloca. Acho que é as tape, né? Coloca aqui, ó. Isso aqui, fi, na época, fi, cê é doido, mano. Só raridade aqui na feira. Achamos aqui um sistema Nintendo, hein? Esse é PT-BR, ó. E japonês, ó. Esse aqui... Esse aqui também é seu, pai? Isso aí é de um amigo. Ele deixa pra vender aí. Cinco? Sorta cinco? É o jogo? É. Não, o jogo não é três, não, pai. Não pegou no meu filme, não. Não pegou? Aí complica. Aí não dá, não. Aqui tá um Super Nintendo 64, ó. Ó. Esse direcional aqui tá mais macio com a Virgem, pai. Cê é doido, mano. Olha aqui, ó. Mario 64. Não dá nada. Olha que legal, pessoal. Dá um liga. Bank Panic da Tectoy, ó. Esse aqui eu não conhecia, não. Depois eu vou ver ele no Everdrive. Ali uns joguinhos de Mega, de Super. Esse aqui, ó. Setenta reais. Guitar Hero. Legal. A gente encontra aqui, ó. Um Atari. Dois mil e seiscentos. Um Xbox ali. Quanto que é o seu Atari, pai? Trêscentos e cinquenta. Trêscentos e cinquenta? Doiscentos. Doiscentos e cinquenta. O que que é isso aí na sua mão? Superboy. Superboy? Caralho, funcionando. É que da hora, mano. Show de bola, mano. Caramba. Só que tinha ruim o Aerofighter. Aerofighter. Olha aí, gente. Olha aí, gente. A chama aqui. Um monte de joguinho de Playstation 3. Só futebol. Quanto que é esse aqui, pai? É dez reais. Mas esse aí a gente solta cinco. Solta cinco só de raiva nesses aqui? É por quilo? Como é que é? Cinco quilo. Cinco quanto o quilo? Vamos levar, hein? Se for tudo cinco quanto, não leva. Esse aqui, ó. Esse aqui eu não tenho na coleção. Esse aqui, ó. Esse cara me tapeou, mano. Ó, só porque eu queria esse aqui, ó. Tá o 14 no lugar do 16, ó. Não dá nada. Olha aí, ó. Coleção de Lego aí do PS3 aqui, ó. Não dá nada, ó. Star Wars, Batman. Não dá nada. Opa, jogo de Wii U, você tem alguma coisa? É. Não, do Play 3. Wii U não tem nada ali, ó. A chama ali é um Play 1. Play 3 ali, né. Uma pistola. Tem uma caixinha lotada de joguinho de Playstation 3. Dá um liga aí, ó. Pô, só porque eu tô atrás do Wii U, nós não acham nada, hein, mano. Joguinhos do One. Pistola. Quanto que é esse Play 1 seu na caixa aqui? Quanto que é esse Play 1 na caixa seu? 280. 280? Pô, tá com a caixinha original aqui, ó. Não dá nada. Pô, show de bola. Aqui a gente tem o quê? Tem uns brinquedinhos. Dá um liga. Mano, só emoção aqui, pai. Lotado de coisas, ó. É raríssimo. Um DSI ali. Acho que é DSI. Dá um DS. Não dá nada. Olha aí, pai. Pensei que era um joguinho de Game Gear quando eu vi de longe, ó. Dá um liga. Ele é tipo um... É um mini-disc. Esses aqui eu nunca tinha visto, ó. E é MD, hein. Não dá nada. Gold MD. Esse aqui eu nunca vi. Esse aqui. É seu, pai? Não? Ó, tem quatro aqui. E aqui tem um skatezinho, ó. Dá um liga. Esse brinquedinho que a gente achou aqui na Feira do Rolo. Quanto que é esse aqui, mano? Quanto que é esse skatinho? 20 reais. Tudo? Cada um. Cada um. 20 cada um. Ah, mas super é bom. Tá certo. Olha aí, gente. A chama aqui, ó. Um Super Nintendo. A chama um Meguinha. A chama aqui uns joguinhos de Play. Onde? Jay Hero do PlayStation 3 aqui, ó. Site Poker. Quanto que é esse Site Poker aí, pai? Gino 20, mano. 20? Sorta cinco só de raiva? Deixa eu colocar lá. Cincão? Não dá nada. Sim, mano. E esse controle aqui? Esse aqui é cinco só de raiva, né? Não, esse aí foi... Ajuda a nós aí, pai. Eu gostei da nota. Essa nota aqui é de tu. Tudo bom, Priscila? Vem. Esse aqui é do Play 3, mano. Play de PlayStation 3. E esse é quanto? Esse eu tô pedindo 30. 30? Sorta cinco só de raiva? Uou, cara. Isso aí, ó. A gente pode pensar, sabe? E esse Meguinha aqui tá quanto? Esse Meguinha é do outro camarada, mano. Ele tá pedindo 220 completo. 220 completo, ó. Não dá nada. Esse aqui... Esse... Que joguinho que é esse aqui que eu não tô conseguindo ler aqui? Beauty? Beethoven? É, Beethoven. Isso mesmo. Rapaz, isso deve ser ruim pra caramba, né? Não dá nada. Se eu não me engano... Aí, ó. Dá um liga aqui nesse Xbox aqui, ó. Dos Avengers, mano. Tá tudo funcionando isso aqui, pai? Funcionando. Quanto que é um desse aqui? 400 reais. 400 reais, ó. Tá funcionando. Sorta 400 só de raiva aqui, ó. Dos Avengers aqui, ó. Esse é do Avengers, né? Ele tá de cabeça pra baixo. Deixa eu colocar... Aí, agora ficou bonitinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Dá um liga. Essa parte do lado. Agora sim, ó. Ainda vem uns CDzinhos aqui, né? É, isso aí... Tem uns joguinhos aqui. 400, o rapaz que ele deixou, ó. 400 conto, ó. Não dá nada. Olha aí, borracha. Acabamos de chegar aqui na banca. Dá um liga aqui. Uns controles branco, ó. De Xbox 360, um Kinect branco, bonitinho pra caramba. Ó o 64, ele acabou de desligar aquela musiquinha nostálgica. Ó o Super Nintendo. Quanto que é o Super Nintendo? Super Nintendo. Super Nintendo 150, só na cabeça. 150. Sorta 5, só de raiva? 5 a 1 não vai, né? Parcelinha de 5? É, parcelinha de 5. Dá pra pensar, né? Dá pra pensar ainda. 350 de entrada. 150 de entrada. Esse multitap aqui tá quanto? Esse aí tá 100. 100 reais multitap. Sorta 100, só de raiva, ó. Dá um liga, ó. Multitap aqui, ó. Esse tá bonito, hein, pai? Esse de 5 players. Dá pra jogar um Moomer Man aqui, ó. Dá um liga ali, ó. Dá um rachão, né? Um rachão. Ali umas pecinhas ali também, tudo pra troca, manutenção ali. Uns PS2 aqui. Uns PS1. Aqui um alto-falante aqui daquelas televisãozinha invocada. Dá um liga, ó. Olha que legal, ó. Eu não sabia que tinha esse encaixe aqui, não. Aqui um Master System da Tectoy. Esse Master System aqui tá quanto, pai? Esse daí tá 50 pra embora. 50 quanto? 50 quanto? É nada. Funcionando. É pra aplaudir de pé esse aqui, mano. Já testa ali na hora ali, que esse 64 mesmo não funciona, né? Esse aí eu tô vendo você... Eu comecei a gravar, você tava tentando, né? Aí ele parou. Parou. Na Feira do Rolo é assim, gente. Ao vivo. Queimou enquanto eu filmava. Aqui, ó. Um Zoom. Esse aqui eu comprei, ó. Eu comprei na minha última Feira do Rolo aqui, ó. Inclusive, vou até deixar um card pra vocês aqui, ó. Quanto? Paguei 5 quanto. 5? 5. Sortei 5 só de raiva, ó. Ainda deixei um card aqui pro pessoal assistir aqui, ó. O vídeo que eu comprei, ó. Não dá nada. Uns Play 2 aqui. Esse Play 2 Fat aqui, que é o grandão. Eu tô pedindo 400 nele. 400. Esse é o verdadeiro, esse aqui. Esse não tá igual ao 64, não. 64. Eu acho que nem é 64. Eu acho que é a televisão que deu conta. O problema é a TV, gente. Não dá nada. Olha a energia. Dá um liga, pessoal, ó. Mega Drive aqui na caixa. Sega CD. Você é doido, filho. Master System. A feira tá bom, mano. Olha esse Master System. Que lindo, mano. Bonito esse aqui, ó. Você é doido, mano. É outro visual, filho. Alô, Tectoy. Você é doido, filho. Dá um liga. Ó. Sega CD na caixa aqui, mano. Olha aí, galera. Achamos uma telinha do GameCube, mano. Você é doido, borracha. Olha que da hora. Essa daqui é quanto, pai? Essa daqui é 150, só que ela tá com uma mancha na... 150 e tá com uma mancha na tela. Ah, ela tá quebradinha ali, ó. A alcinha. Pô, legal essa aqui, hein. Esse aqui é interessante. Aqui é uma do Playstation 2. E essa do Play 2? Essa tá 600. Tá 600. Essa funciona certinho. Só foi ligada duas vezes, ó. Duas vezes, ó. 600 só de raiva essa aqui, ó. É o único doido. Tá certo. Um Xbox ali, ó. Dá um liga ali. Ó, o Atarizinho completo aqui, ó. Um Dactar. Esse Dactar é quanto? 200. 200? 200 só de raiva. Tem uns cartuchinhos aqui, ó. Dá um liga. Joguinhos de Game Boy ali. Ó um VMU de Dreamcast ali, ó. Dentro da caixa ali, ó. Não dá nada. Pô, essa daqui... Tem uma manchinha na tela. Poxa, se não fosse sair... Muito grande a manchinha? Não, ela é uma mancha... Atrapalha. Você vê o jogo, mas atrapalha. E tá na caixa, ó. Tem uma caixinha aqui, tem um... Ela tá... Tem uma fonte dentro dela. Tá certo, mano. 600 só de raiva. 600 essa aqui. E 150 essa. Bom, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá. Vamos conferir o nosso saldo final da Feira do Rolo. E antes disso, eu vou deixar esse card pra vocês irem acompanhando, tá, gente? Bom, e aí... A gente não achou foi nada nessa feira, né? Só que eu tô pisando em cima do negócio que a gente achou, pai. Olha aí! Não dá nada, ó. Bom, no final da feira aqui, eu peguei essa oportunidade aqui por 10 reais. Como que eu vou ligar ela, se ela tá funcionando? Eu não sei porque ela é... Aparentemente parece ser um plug play, né? Eu não sei se é que vai fonte, eu não sei se é de Playstation 2, o que que é. Como que eu vou ligar isso aqui, eu não sei, pai. Mas que tá novinho, tá zeradinho. Eu acredito que valeu a pena e ainda tá na caixa, né, pai? Não dá nada, né? Então é isso, galera. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal do U Colecionador. Deixar o seu like, é claro, né? Também me siga nas redes sociais aqui embaixo. Segue nós no Instagram. Que lá a gente posta bastante coisa, bastante fotos da Feira do Rolo, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos na próxima Feira do Rolo. Uhul! Para que eu possa continuar indo no Shopping Feira do Rolo e encontrando o Ambas de qualidade, considere-se se tornar um livro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o Colecionador. Nova chave, link na descrição. Mas me ajuda aí, pai. A gente vai e volta, gravedita, poça. E nós não achar nada, borracha. A gente vai e volta, 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 a gente vai e volta